E aí, rapaziada, boa noite! Boa noite. Boa noite. Bora ter banheiro na... Só se eu for no seu banheiro, irmão. Lá ele! Isso, cara, quem é? Lá ele! Lá ele! Lá nele! Lá nele! Lá, 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 lá... Vamos embora, gente. Deixa no meu fim! Olha, gente, me espeque. Grafita espeque. Tremou! Na cabeça, ó. Lá vai, Clarão! Na nada! Chegando! Opa! Balanquiu! Putz! Limpando! Sua mãe que me pariu. Aí! Inimigo A! Toma a GF aí, gente. Tá na esquerda. Rapaziada, a base deles é nossa. Gasta um inimigo. 55. Último infeliz. Mortou! Obrigado! Joga na minha, papai! Tem de covarde! Gonde atrás de paredes? Vem feita aí, pô! Boa, bravo! Alô! Alô! Tá no arco, hein? Uma Crispe? Leitura de jogo. Eu não esperava que eles... Eu achei, eu achava que era armado dele! Era, achei que era armado! Cuidado do cooperator. Eu achei que era... Cuidado do cooperator. Ô, louco, vai já! Ela falou da minha bazia, que foi no caso da Virgínia, o único round do seu trio, você cantando com ovo no cu da nevezinha. Ai, minha nariz tá coçando. Menos 22 a rede. Granada! Menos 22 em você, seu safado dele. Ai! Dois roucas. O caralho matou aí. Lá vai, cara. Gastão, ínimo. Cell. Pega um Spectre aí no bomba. Spectre, joga só de xerife. Duvido, geral só de xerife. Vambora. Só xerife. Beleza, só de xerife, então? É, só xerife, até o final da partida. Até o final da partida. Até o final é sacanagem. Vai jogar essa aqui. Não, pelo menos começar de xerife. Se alguém morrer, quero explodir alguma coisa. Tá. Eu posso dar minha caçadora de cabeça? Posso dar minha caçadora de cabeça? Pode. Pode. Daí você tem boost, não vai. Ele também tem, aparentemente. Esse avandal é minha, foi o que eu matei. A regra é a seguinte, a gente pode pegar o cara que a gente matou, só. Granada! Putz, corre! Rapaziada! Rapaziada. Será que a granada é da nossa race, só pra avisar? Rapaziada, eu sou muito ruim. Ela pegou minha vandal. Ai! Tô comendo banheiro. Corta a spike, tombou. Tomei uma bala. Spike no chão, A. Peguei a spike! Um jogador vivo. Resta 30 segundos. Geral na arte. Ridículo. Resta 10 segundos. Chico de cada lado. Putz. Nenhum dos meus trecos deu pau. Bora comemorar. Bora comemorar. Olha, rapaziada. Pô, essa aqui eu tô filmando, hein? Mas sei lá. Vamos botar eles pra correr. Bora, 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 bora. Os caras só de terito, né? Putz. Não. A arte está profunda. Eles estão muito mortos. Fofinho já falou. Spike no chão. Spike no chão, B. Na moral, bruxão. Inimigo a partida. A gente está muito pronto. Ele tá foda. Bloqueado aqui. Sem cara. Coloca o Spike. 30 segundos. Fica no jogador. Fica no merda, cara. Acabou a bola. Explodindo. Que? Falou alguma coisa? As ouvidas estão zunindo. Rapaziada, vale eu jogar na minha ulti ou nem? Vale, vale. É só ulti é roubo. É só... Vale, é. Ulti... Poder vale. Vale. Habilidade e xerife. Alguém tem fim xerife? Só habilidade. Arma aqui. Vou tomar uma arma decente, rapaz. Que arma? É xerife só. Xerife. Xerife não. O Timber, ele tem a caçadora de cabeça, mas ele é ruim, aparentemente. Bateu mesmo. Não se meca comigo. Rapaziada, eu sou muito ruim. Vocês não têm noção. Vocês estão de vandal. Bateu mesmo. O Britt não matou o dele. Ele tá de... Ele comprou o vandal. Ele é troll. Que comprei, pô. Essa aqui não é minha, não? Ah, é? Mas é de round passada. É de round passada. Vale de round passada. É, joga fora. Joga fora. Resta um inimigo. Mato. Inimigo lá. Ei. Ô, louco. Pera. Que isso, o cara vai ter um Waze, velho. Pera, minha aprovação. Toca essas armas fora aí, rapaziada. Pode? Não pode? Eu acabei de fazer um Waze com ela que eu matei o cara. Não pode? Joga fora. Toda vez só vai começar com a... Entendi. Beleza, beleza. Agora... Recarregando. Bora, né? Pé na tábua. Ô, Britt. Olha o Britt de vandal, rapaziada. Explodindo. Pode ir, pode ir que ele tá. Pode ir, pode ir. Lá vai, Clarão. Inemigo A. Que? Puxa. Atirador de primeira. O Seja toma cinquenta mesmo. Granada! Aonde está... Cuidado com as costas de vocês banheiros aí. Ah, Seja ruxou. Tem dois na B. Inemigo A. Muito difícil essa arma. O Seja tenta lá. Mano, aquela arma. Lá vai, fogo! Vamos ver o jogador vivo. VAMO DANÇA! Que pendeira. Chegando! Tarde demais. Tem ninguém com as suas não. Caça um inimigo. Derbomb, derbomb. Não dá tranche, hein? Corre, corre! Troll. Grit troll, mano. Matou todo mundo na vandal que nele. É, não era dele. É, troll, troll, troll. Mano, ó. Cê quer ver qual que é? Viado, mas é round. Tem que ver o jogador passado, viado. Começou com ela. Começou com ela do último round. Dá de ver que cê tá com a arma, maluco. Certa a tab, hein? Para que cê mentirou. Todo round cê tá com a vandal. Ah, mano. Ó, deixa eu falar. Eu acabei de jogar vandal do round passado que ele tava fora e ele comprou uma agora. Esse cara é troll. Como que é? Ele tá com uma vandalzinha lá. Dá de ver que ele comprou. É, ele comprou, ele comprou. Ele quer fazer kill, porque ele quer pegar MVPzinho e não nascer em classificação. Granada! Otário. Mano, tem dois batendo banheiro. Tá, avançou mais um manhã. Lá vai, clarão! Não, limpei bomb, tá? Tem carga. Chegando! Pegou o portal. Morreu. Ó esse otário aí, jogando de vandal. Põe o chão! Pegar, pegando. Ai! Ensine. Ponto no jogador vivo. Tá no... Aí, ó. Deixa de armar, deixa de armar. Casta um inimigo. O cara não tá FK, não. Vai morrer, vai morrer. Vai, não, vai, não. Na cabeça, na cabeça, na cabeça. E eu nem fiz o dorso. Boa! Sempre tem uma vandal, né? Rapaziada, vamos bater você. Tá aqui, mano. Tá ficando dois aqui de... Bora! Ah, rapaz, você ia dar ultimate do chamber. É sacanagem. Ponto foi. Não, a gente combinou, a gente poderia. A gente combinou. Não, tá certo, tá certo. A gente combinou. Compra a xeridificada, vai cá pra essas balduras. Ah, não, eu consigo matar todos. Deixa de preparar, deixa de preparar. Tomara que ele erre tudo e morra que nem bote. Você chega na frente, mano. Rapaziada, o Bridge tá de Operator, mano. Olha esse cara. Deixa eu ser feliz. Opa, então. Não, help, rapaziada. Sem caga. Lá vai cá. Lá vai cá. Arara, você é man, hein? Essa conta não é sua, eu vou não ver você que matou. Tremou! O Bridge, que ruim, mano. Ele é de Operator contra... Não, não, não. Deixa ele ver. Vai, claro. Vai. O que ele tá saludindo? Beleza. Aqui eu vou. Olha o otário aí, Didi. Aí, ó. Mata nenhum aí, né? Sem caga. Cegando! Restam 30 segundos. Tá, relato. Parto, parto. Lobo do bem pra caramba, pô. Você é lobo? Só dinheiro. Ele não tá carma, não. Agora ele tá sem arma. Agora ele tá sem arma, lá. É, horroroso. Ninguém dropa pra ele, não, véi. Alguém tem dinheiro sobrando? Pô, cala a boca. Deixa eu jogar, cara. Carregando. Ah, pode jogar aí, pô. Joga de boi, aí. Tá vendo que? Foi só aquela vez, calma. Preciso de uma entrega. Vou jogar na faca, vou jogar na faca. Ah, aí não tem cozão, aí não tem cozão. Vem, seus bosta. Vamos tomar uma faca, então. Vai, vamos, vamos. Vamos ver se vocês são ondas. Bora, bota. Na faca. Granada! Entendido. Nosso portador morreu. Spike no chão, B. Essa banda é minha. Olha essa. Mas Spike tá lá em cima, putz. Mano, 105 da Raze. Que merda é essa? Dois, dois ali. Tá os três ali. Putz, alguém esqueceu a Spike lá em cima, mano. Quem foi esse? Tava comigo, eu morrer. Ah. Relaxa, relaxa. O pessoal me escondeu, que perdeu dinheiro até pra comprar dinheiro. Viado. Bom chão, sujo. Aí é foda. Ó. Ah, o perito. Lá vai fogo! Peguei a Spike. Putz que parou. Vamos dar o medo dela. Limpando! Agora eles aproveitaram. Rapaziada, vamos... Desafio. Ó, calma aí, calma aí. Desafio aquela... Essa aqui, ó. Deixa que eu vou lá trocar uma ideia. Vamos ver, vamos ver. Desraise do céu. Você não quer comprar o microfone, não? Vai, ó. Vai, tem esse... Bucky. Tá, gerar o Bucky. Bora, gerar o Bucky. Bora, gostei, gostei. Gostei. Esse desenho é bom. Rapaziada, não. Mas se vocês derem tábio... E Judy? Judy pode? Judy pode? Não, é só... É burbar todos os... Como foi? É 12 igual, é 12 igual. Não, no grafite 12 apareceu... Não, quando a fala assim, não é mais caro e balta. Não, aqui tá safe. Todo mundo morre. Lá vai, Clarão! Tem ninguém que entra, não. Granada! Explodindo! Bombinho já foi. Tem uma raise no fundo do bombe, mano. Minha ult tá... Minha ult, um inimigo, um arco-revençor. Spike plantada. Orbe de veneno ativo. Tô louco, foi lhe paga. Casta um inimigo. Pega a arma dele, vai. Instunto, instunto. Não quero, não vou. Pode pegar seu Operator, velho. Você vai conseguir? Eu não quero! Não vale Caçador de Cabeça. Ah, skill vale, skill vale. Valei, Marcos. Vamos, galera. Curtinho da Silva. Ah! Não, essa aqui de 12 eu gostei. Agora eu gostei. Vamos ver. Vai, próximo. Cadê, cadê? Põe na panha aí. Cadê, cadê? Vamos ver. Vamos gastar. Para não? Ai, Yuri. Ai, bora. Esse cara é maravilhoso, velho. Vocês querem entender geral aí para a gente continuar brincando? Pode ser, cara. Por mim, tudo bem. Toma cuidado. Flechar. Pegando! Mais uma. Pegar nada! Limpando! Atenção. Nosso portador morreu. Vamos lá. Vamos lá. Tinha um jogador vivo. É, matei um ainda. Matei um. Essa arma é foda para longe, velho. Foda. Troca de lados. Próxima, próxima. Vai, vai, vai. Mas a gente não tem... Não, mas vai, vai. Até sair da pistola, vai. Não, não. Acho que essa daqui vai ter que ser... Não, tem pistola. Tem pistola. Tem pistola. Tem pistola aí. Não, mais difícil sair da pistola. Vai girar, vai girar, vai girar. Cado, não precisa ficar segurando sempre o microfone. É verdade. Se acabar o tempo, nós puxamos uma xerife. Não, 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 não. Se acabar o tempo, a gente puxa uma xerife. Não tem problema. Não, 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 não. Respira, hein. Foda, cara. Foda, cara. Fodeu. Bora. Vamos perder, cara. Tem aqui todo mundo que tá vendo. Pega os caras na costa. 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 Nossa, eu deixo. Jogador de... Vale a massa. Eu queria pegar. Não vale pistol. Não, último, último. Justo, justo. Fala não, apelinho na faca. Fala não, apelinho na faca. Fala não. Não, faca, faca. Vem faca. Vai faca, faca. Suna ele, suna ele. Vai, vai, vai. Bão cuzão. Errou isso. Ah, não. Ah, troll, velho. Foi mal to apertado. É porque você usou poder, pô. Se deram pra ter usado poder. Tem gente lá, vai. Poder. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pô, velho, seu miga tá muito ruim, mano. O meu? Tem que tirar do automático. Você tem que tirar do automático. Você tem que tirar do automático. Você tem que tirar do automático. Sei lá, mas tem que tirar do automático. Tá com enjovi, velho. Tá explorando. Parece que tá com um contato, velho. Parece que tá com um contato. É muito bom. Tira do automático, velho. Tira do automático, velho. Tira do automático. Bota pro botão pra você falar, por favor. Você não pegou a arma de ninguém, não? Tira do automático. Tem essa arma. Os dois desceram. Tenta é um clicar, tenta é um clicar. Próximo jogador vindo. Tá, mira. Menos tem que ir um do outro. Boa. Ô, Raze, vai na sua comunicação. Tira o grupo do automático. Bora! Me leva pra linha de fogo. Dá o grafetado antes aí, rapido. Não, deixa ele fazer. Relaxa. Não, de quem é? Não, de quem é? Vai. Vai de novo. Não, de novo. De novo. De novo. De novo. E se eu falar que eu não tenho dinheiro? Acho que ninguém vai ter. Segura a pressão. Ninguém tem. Bem ali. Ah, todo mundo sei. Era o quê? Spectre? Eu fiz caçadura de cabeça. Era. Era Spectre. Era de cabeça. Tem dois long, mano. Tem um filho da puta marcando a orb e o outro farmando. Você também, Bird? Puder tirar o automático depois também? Pra virar, mano. É sério. Spike plantada. Você tá apertando. Tremou! Aneoso. É ação mínima. Cacote. Jogou do chão essa porra aí? Não. Reconome. Peguem as armas. Essas armas são horas também levando. Tiro do automático. Então, então. Aqui, alguém me ajuda aí. Tá. Aqui tá a tecla de apertar para falar. Já tá. Então, aperta. Então, para de apertar. Não, não tô apertando nada. Então, tem alguma coisa errada. Você tem configuração diferente pra cada gente? Tem meio aqui. Não se mete comigo. Tem long B. Deve ser a JET, de certeza. Ah, mano. Cara, se... Ah, mano. Se entra, ele foi estranho. Puxa o TP. Puxa o TP. TP. Spike plantada. Tem aí em cima, JET. Pega ele. O último jogador vivo. Quase. Não sou direito. Não sou direito. Em cima da caixinha. Você tem tudo, viado. E ele tem mira. Mano, a JET entrou um jeito estranho em nós ali. Não foi o Viper Cerverber. Foi bizarro. Aí, ó. Agora parou. Vamos ver, vamos ver. Aí, agora... Quando você fala, faz barulho inteiro. Mas você tá no automático ainda ou você tá... Vai toda saco. É, alguma coisa em cabo, viado. Inimigos no ar. Vamos nessa! Granada! Vai que no chão. Lá vai cá. Lá vai cá. Você. Tinha que ver o que eu fiz, amigo. Ah, tá toda a família antinha. Grafite aí. Pode grafitar o chão, sabia? Ah, não. De novo. Chega, chega, chega. De novo. Ela me deu. Chega, chega, chega. Faz de novo. Faz de novo. Ares é ridícula, beleza. Nice. Tá legal. Tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Quando tiver sem dinheiro, joga com a arma do último. Pronto. Aqui. Explodindo! Não existe fuga! Granada! Concussão! Não é mais! Onde está pronto? Spike no chão. Ah, resta um inimigo. Estava meio aí, mano. Estava aqui no meio. Estava meio aí, mano. Estava meio aí, mano. Nossa. Beijo, Maurício. Se você ganha esse daqui, eu vou dar risada. Cara, feitinho aqui. Rapaziada, agora... Stinger, mano. Stinger, mano. Stinger é palhaçada. Ainda bem que eu tenho ult. Ainda bem que eu tenho ult. Recarregamos. Ainda bem que temos ult. Estava de ult, né? Para com essas coisas, cara. Estava de ult. Quer poder de fogo? Caiu a Vandal, porque eu estou com mais que... Recarregando! Marshall é sacanagem, Marshall é sacanagem. Ai, caralho. Marshall, amigo. Você não comprou colete não, porra? Bem, ataca! Eu acho que a gente só está ganhando porque os caras estão com menos um, né? Ah, eles estão ruim mesmo. Não se mete comigo! Inimigo no B! Lá vai fogo! Inimigo lá no defensor. Spike plantada. Viper do céu. Esse cara é muito ruim. Jogador vivo. Puta, que pariu! Não! Esse cara é muito ruim, mano. Meu Deus, olha a estamina jogando, cara. Como que ela matou 24, rapaziada? Olha aí, né? O que eu estou fazendo? Grafite, grafite, grafite. Oi, caralho. Não, mas aliás, demorou pra caralho. Mataria a pessoa OP. Ah, pelo amor de Deus, cara. De novo essa merda, essa arma. Ares não, Ares não. Não, vou trocar, vou trocar. Tudo menos Ares, pelo amor de Deus. Vistura. Nossa, que acabou. Ainda bem que eu estou de chamber, eu tenho sempre caçador de capa. Ainda bem que eu estou de bosta ainda. Não entra no caminho. Granada! Tem aqui, não vem. Amigo no ar. Aqui. Pompinho na ponte. Ó. Último jogador vivo. Tchauzinho. Teleporte pronto. Castam 30 segundos. Spike plantada. Melhor. Ó, guarda. Pareceu. Nossa, ele puxou o TP, véi. Voltei. Voltamos às origens. Amigo, pede o xerife. Bate o banheiro comigo. Vai aí. Lá ele. Bate em mim no banheiro. É, eu sou. Safada. Uma safada. Quer pegar o portal? É, bora. Tem sempre um salva-meio, cuidado. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu jogar granada no portal. Tá granada lá, tá granada lá. Granada! Você me salvou pra caralho. Tá no granada, Laris? Não, 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 não. Já tinha jogado, já. Tem outra vandal, você pode me dar, né? É, mano. Deixa eu na frente, ficou sem arma. Deixa eu na frente, ficou sem arma. Tá aqui. Banheiro, 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 banheiro. Não, ele deu a volta pelo... Eu peguei a vandal porque eu matei um homem no meio. Bora, rapazada, eu não fiz metade, eu não fiz metade. Bora lá, bora lá. É, não deu. Sobrou um jogador vivo. Eu não soube segurar esse jogador. Sobrou só uma 78 granada. Vai que soltou. Eu ainda matei um, não sei o cheirei, fica engraçado. Cai uma Phantom, vai. Bora jogar tudo. Vou bater banheiro. É, tinha que ir. No final do Mundial. É a Champions. É, aí você tá com essa porra dessa arma, muita salada. No vídeo eu quero... Você é maluco, amigo. Ah. De burra. Não dá nada. 101 dela. Cara, é muito ruim, Marca. É que nem retardada. Recarregando. Você pode voltar também quando você quiser, viu, Race? Com certeza. Spike plantado. Viu, já foi. Lá vai cá. Chego, reggae. Lá vai cá. Último jogador vivo. Puts, por um momento eu achei que fosse. Quase. Agora não é pra... Não vai perder pra esse povo aí. E prepara. Ah, não. Vou trocar, vou trocar. Não, não. É ruim pra caralho. Não, não. Eles estão muito mortos. Compre colete aí, rapaz. Essa arma é aquela que dá... Ai, para. Peguei dois aqui. Ai. Oxi. Tô bem, amigo. 50 do homem. Homem tomou 50, tá? Granada. Pega eles. Resta um inimigo. Tem pra trás de tudo. Tem pra trás de tudo. Que isso? Que isso, Bridge? Eu? Não é. O que é, né? Morte surra. Querem dançar? Deixa que eu... Porra aí, filho. Eu... Ah, aqui é uma massa. Ó, eu vou jogar outro. Pra quem não tem dinheiro, eu vou comprar outro. Todo mundo te operei. Tera é foda. Que isso? Lá, rapaziada. Joga na moralzinha. Marca meio, marca meio, marca meio. Mano, dá pra gente levar esse round, já. Calma aí. Não canta direito. Não canta primeiro, não. Calma aí. Não, dá pra levar. Não, pulei aqui. Mas a gente vai levar essa porra. Calma, cara. Dá pra volta. Cala, vou. Cala, vou. Eu vou matar dois de novo. Eu vou matar dois aqui. Tendo ali. Tô vai. Ah, meu Deus. Spike no chão. Ah. Tá no banheiro lá, o safado. Vai daqui. Ele vai daqui. Deixa ele dar. Nossa, eu tô sofrendo muito, velho. Eu também. O banheiro é meu. Tá aqui no meio. Inimigo no A. Dois. Bem ali. Long B é meu. O Hulk é da Vibe. Eu tô olhando mais meia. Tá. Plantando. O Hulk com o chão. Spike plantado. Essa é o mínimo. Desapareça. Espera aí. Aladdin. Inimigo no A. Clica, clica. Tem que desarma esse trem, rapaziada. Desarma, desarma. Que? Ai, que liga que eu dei. De carregando. Vitória dos defensores. Mata esse adesivo. Prazer, meus amigos. Porra, voa. Prazer. Cê é louco. Que partida, irmão. Que partida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.